Oi gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, o meu nome é Gabi. No vídeo de hoje eu vou fazer tomate pelado. Todos os ingredientes dessa receita eu vou deixar na descrição do vídeo. Vamos começar? Ingredientes Tomate tipo italiano Pote de vidro para conserva Modo de preparo Faça uma cruz na parte de baixo Ferva a água Ponha o tomate e deixe por 2 minutos Tire e guarde a água Descasque E reserve Ferva o pote de vidro para conserva e a tampa por 15 minutos Não seque o pote e nem a tampa para evitar contaminação cruzada Ponha com um garfo Acrescente água do cozimento Acrescente água do cozimento Cozinhe por 30 minutos Bom gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos no próximo. Até mais. Tchau! 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 Tchau!